E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, né? Mais uma vez aqui no canal, né? Vou fazer agora uma... Vou fazer uma... Um vídeo aqui, né? Só que... Eu deixo até o final do vídeo Vou fazer aqui uma... Uma experiência aqui pra... O jogo da feira, né? Então vamos lá, né? Vamos lá começar o jogo Você não sabe ainda qual a experiência que eu vou fazer aqui, né? No canal, né? Vamos lá Boa, as experiências são fáceis, né, pra gente fazer aqui no canal, né. Um vídeo anteriormente mesmo, eu fiz um vídeo, né, e tava dizendo alguma coisa, né, dizendo que o avô não acabou, sim ou não, né. Aí sabe o que eu falei? Falei que... não falei nada nesse comentário, não. Falei ver se não acabou ainda, né. Eu disse que não acabou, entendeu, aqui. Aqui não acabou, mas os outros canais já acabou, já. Pois é, os outros canais já acabou, já. Não quer mais fazer teorias a mais, né. Jogo conteúdo também, eu faço isso aqui também, né. Foi o que eu dico pra vocês, deixa logo... deixa primeiro logo o seu like, logo, né. Seu like. A gente já zerou o jogo de novo, né, porque o celular aqui, né, aconteceu alguns problemas, né. Aconteceu alguns problemas aqui, meu celular, né, ele travou, né, e não queria fazer vídeo. Essas duas semanas eu vou... Essas duas semanas que eu tava... Duas semanas que eu voltei, né, de novo, né. Meu celular travou, eu... e voltou de novo, né. Quero fazer um vídeo de novo, né, no canal, né. Até que vocês deixam o like de vocês, né. Se inscreveu, tá, eu deixo o like de vocês, tá. Vamos lá, né. A gente vai fazer o seguinte aqui no canal, né. A gente vai salvar as criancinhas, né. Se salvar as criancinhas, vai fazer o que, Júnior? Bom, vamos fazer uma experiência daquelas lá, né, que a gente tem que fazer mesmo, né. Vamos fazer aquelas experiências lá, né. Algumas experiências pra escudir aquela feira, né. Que a gente tem que fazer mesmo, né. Mano, eu tirei esse jogo em... A partir de dois dias, mano. Dois dias acabei de dançar esse jogo. Que foi ontem e foi hoje, né. Agora, mano, a gente vai rogar. A gente vai achar lá o negócio, né. Bom, deixa aqui o que a gente vai fazer, né. A gente vai achar... O livro. Que é pra gente jogar dinamite lá na feira. Lá no outro quarto, tá. Não tem aquele quarto lá da cama rosa, não tem? O quarto rosa. O quarto rosa, não tem? Até fiz dois vídeos anteriores também, né. Que aquele quarto rosa não ia se abrir na versão 1.1.1.1.8. Pois é. Eu vou deixar dinamite lá dentro, lá. Jogado lá dentro, lá. Aí, só que a gente faz... A gente precisa achar o livro. Ver se aquilo já tá podendo ficar... Já, né. Então, gente. Só falta apertar o botão lá, né. E pronto. E vamos achar o livro, entendeu. O livro é importante pra gente achar, entendeu. Tá? Deixa logo o seu like logo aí. Quem conhece o canal aí, deixa logo o like logo. Ou se inscreve também, entendeu. Se inscreve e compartilha o vídeo pra todos aí. Tá? Compartilha o vídeo pra todos, tá. Que o vídeo não é só pra um. O vídeo tem que compartilhar pra todos, entendeu. Que gostam. Então, dá uma ajudinha aí, entendeu. Uma ajuda aí. Nosso canal aqui é básico. Nosso canal aqui é mais... Eu aposto muito bem que o meu canal vai melhorar mais um pouquinho, entendeu. Se o meu canal melhorar, eu vou ficar muito feliz, entendeu. Pois eu vou ficar muito feliz, eu. Tá. Vamos lá, né. No quarto da... Da... Da bela-feira, né. Jogar pelo menos uma bomba lá em cima da cama. Quando a gente for zerar o jogo, né. Vamos pegar pelo menos um mais... Quatro. Talvez vamos pegar cinco, né. Vamos pegar logo cinco logo, deu. Ela bagunça tudo, beleza. Vamos pegar cinco logo, né. Pra jogar lá na cama dela logo, deu. Bom, gente, se você tem irmão, você tem pai, você tem irmãos... Quando você se inscrever aqui no canal, tá bom. Pra ajudar. Dá uma ajudinha, entendeu. Que não gosta ainda, dá pra dar uma ajuda, entendeu. Tá. Quem... Quem tem irmão, quem tem... Qualquer que tem aí... Quem tem irmão ou qualquer coisa, né. Mandei se inscrever, né. Pra ele ajudar esse canal aqui, né. Pra me ajudar mais um pouco. Pra fazer mais jogos de terror, entendeu. Bom, gente. Eu gosto de vocês, né. Mas... A gente tá fazendo aí no Ivonan. Ivonan... É quase que Ivonan não acabou, né. Porque Ivonan... O único jogo que é aqui do canal, né. Que só vai acabar... Esse aqui... Esse jogo só vai acabar quando a gente for zerar. Fazer algumas experiências, entendeu. Mas tem uma coisa. A gente não acabou, mas... Outros canais já acabaram já, Ivonan já. Pra que você quer saber disso? Bom... Naquele outro vídeo lá, é... Que eu comentei lá. Ivonan vai acabar assim ou não. Aquele vídeo lá. Alguém comentou alguma coisa. Tipo, Ivonan acabou. Ivonan não acabou. Entendeu. É. Ivonan não acabou. Só que... É diferente assim. É... Se Ivonan não acabou ainda. É só nesse canal aqui meu, entendeu. Porque... É porque eu quero ganhar mais visualização. Eu quero ganhar mais inscrito, entendeu. É porque eu preciso da ajuda de vocês, entendeu. Ajuda de vocês. Pra você me ajudar, né. Entendeu. Entendeu. A gente joga bem aqui, ó. Bom... O que tu vai fazer, Junior Game? Bom... Ai, ai, ai. Eu errei. Acabei errando, ó. Amor de Deus. Deixar aqui em cima da cama, ó. Consegui. Pra deixar aqui em cima da cama, ó. Por que deixar em cima da cama? Pra quando ela for, tipo... Ela vai explodir aqui em cima, né. Tipo, a gente vai tacar fogo nela, né. Porque... É o novo final, né. O novo final a gente taca fogo nela, né. Vamos ver o que vai acontecer nessa experiência, entendeu. Mas a gente precisa se concentrar pelo menos isso, né. Se concentrar pelo menos, né. Pra não deixar atrapalhado, né. As experiências. É o que a gente vai fazer aqui. Bom, até aí, gente. Vamos lá, né. A gente quer seguir a gente aqui, né. Vamos lá no negócio lá, né. Depois que a gente vai lá em... É... A gente vai lá cortar... A gente vai lá cortar o... Pra cortar o negócio da feira lá, né. Pra ela não acordar, né. Porque... A gente se não lá é pior, né. Se você acordar ou não. Entendeu. A gente vai lá cortar... A gente vai cortar lá, tá. Pois tá aqui, né. Vamos lá achar a criança, né. Que a gente precisa, né. Da criança, né. Que é a do quarto, né. Não tá aqui. Bom. Bora, criança. Bora, bora. Vem, vem. Essa criança aqui, ó. Bom. Essa criança aqui... Todo mundo falou que essa criança aqui... Ela... Ai, meu Deus do céu. Essa criança aqui... Todo mundo falou que ela é a criança de mão... De mão azul, né. Tu sabe disso, né. Bom, essa criança aqui... Todo mundo falou que ela é a criança de mão azul, né. Muita fala bem assim... Não, ela é a criança de mão azul. Seis, oito, sessenta. Sessenta e oito, sessenta. Abriu a porta aqui pra gente, né. Bom... Vamos lá ver a criança construtora, né. Porque a gente não viu ainda, né. Vocês não sabem ainda, né. Ele tá aqui, ele, né. Quer montar uma arma pra gente, né. Vai ter que ir lá no... Lá fora, a gente já tem que... Aqui, pertinho. Vai ter que essa feira não fechar essa porta aqui, entendeu. Deixar essa porta aberta. Enquanto isso, eu vou... Enquanto isso já tá bem aí, né. Enquanto isso, eu vou abrir o negócio aqui, né. Pra gente entrar aqui, ó. Enquanto isso, né. Vou pegar lá... O cartão, né. Pra cortar esse negócio logo, né. O sinal logo da feira, logo, né. Não sabendo aí, né. Vou cortar o sinal da feira já, né. Vou pra chamas. Bom, gente. Essa feira vai chegar, né. Se ela for sair agora ou for sair depois, né. A gente vai logo cortar logo o negócio dela, logo, né. O sinal que tá apitando, entendeu. O sinal que vai apitar, entendeu. Pra ela... Pra trabalhar, fazer o serviço dela, né. Vai parar, né. Porque... Né. A gente não vai deixar mais, entendeu. Pô, eu ia matar ela, mas... Vou cortar só o negócio lá mesmo. Do filme mesmo. Deu. Sai daqui. Bom, deixa ela ir embora. Deixa ela ir embora, aí a gente vai... A gente vai logo cortar logo ali, logo, né. Ela foi embora, né. Quando ela foi embora, né. A gente vai logo cortar logo aqui, logo. Essa feira só fica me seguindo. Ela foi embora, só vai cortar aqui logo, ó. Parou já. Aí a gente deixa aqui, ó. Essa feira só fica pra lá e pra cá. Enquanto isso, a gente vai... Deixar ela dormir, né. Aí quando ela for dormir, a gente... Ela vai chegar, entendeu. Aí vamos só... Achar outro cartão, entendeu. É o... De ligar pra feira. Não tá aqui, né. Bom, deve estar lá no negócio, né. Vou botar por aqui. Se eu achar aqui, já era. Não. Bom, não tá aqui o cartão, né. Aonde tá aquele cartão? Bom, será que tá aqui? Vou botar na cozinha. Vamos lá ver. Na cozinha. Vamos lá ver na cozinha. O mais rápido possível a gente acha. A gente vai lá correndo lá mais rápido, deu. Na cozinha eu não vi nenhum cartão. Tá. Vamos lá embaixo de novo, né. Porque lá na secretaria, né. Lá embaixo, né. Deve ter algum cartão lá embaixo, né. Na secretaria, ó. Porque mesmo assim eu achei o cartão, né. Do... Do armário, né. Deve estar por aqui. Não, tem nada aqui, não. Na gaveta, tem alguma coisa? Não vi cheguei na gaveta. A chave é amarela. Não. Bom, beleza. Vamos esperar ela chegar, né. O dia demorar um pouquinho, mas... Então, ela vem, né. Talvez ela demora, talvez não, entendeu? A gente... Faz o seguinte, né. Primeiro a gente faz, é... Liga o pedaço, né. Aí a gente... A gente, é... O que a gente faz mesmo, hein. Tentar achar esse cartão, né. Porque senão, antes que ela volta, né. Antes que ela volta, né. Pra cá, né. Não achei no cartão, né. Estranho. Esse cartão dele era pra estar aqui, esse cartão. Enquanto o cartão não tá lá. A gente só coloca alguns pau aqui, ó. Entendeu? Coloca alguns pau aqui. Coloca queimar logo, deu. Aí, sabe o que a gente faz? Vamos pegar alguns pau desse daqui, né. Vamos pegar alguns desse daqui, né. A gente coloca aqui pra... Deixa queimar mesmo, né. Coloca aqui os pau aqui, tudinho, né. Vamos, os cinco, os seis. Tudo que a gente quiser, né. Aí a gente pega eles, né. Por conta queimar tudo, né. A gente vai pegar esse, entendeu. E vamos queimar. Vamos tentar queimar, é... Explodir aquele... Aquele quarto ali, né. Da feira, né. Quando ela for querer entrar lá, é uma experiência, deu. Que a gente não fez isso aqui no canal, né. Mas a gente vai tentar fazer. Esse caso pra aqui, não, não, não. Vamos esperar ela vir. Eu tenho certeza que 20 minutos, uma hora... Ela tá aqui. Opa, opa, opa. Ela chegou. É, chegou, 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 chegou. Beleza, ela chegou. Vamos ver aqui, né. O que vai acontecer com ela, né. Ou ela vai dormir. O fio, ele tá cortado, ó. Bom. Bom, o que vai acontecer, né. Fica um alegre aí, né. Que... Não sei o que vai acontecer, né. Não tô desanimado. Eu acho que ela vai dormir, eu acho. A gente vai lá, deu. Tá. 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 Ela dormiu. É, beleza. Ela dormiu já. Vamos lá, né. Bom. A gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai zerar o jogo, né. Hoje a gente vai zerar o jogo, né. Só que... Um tipo diferente vai zerar o jogo, né. Pra cá, né. Pronto, pronto. Vem aqui. Tá, beleza. No próximo vídeo, a gente vai tentar... Deixar esse cara aqui, né. Esse cara. O misterioso. A gente vai deixar ele aqui, entendeu. No próximo vídeo. Já posso embora, já. Ah, tá. Isso aqui. Beleza. Tchau. Vamos ver se essa porta aqui tá aberta. Não, se eu tiver essa aberta. Aleluia. Pô, ela tá aberta. Então só a gente tá aqui dentro e pronto, né. Pronto. O garoto viu, né. Nosso pranto que a gente vai fazer, né. Vamos tentar pegar o... Antes que ele tá... Botando a gente pra fora, né. Tá aqui, né. Vamos lá, é... Tentar pegar o pé de caba logo lá fora, né. O único possível é a gente achar o pé de caba, né. Opa. O pé de caba tá aqui. Tá. Vamos logo lá, logo, né. Tentar antes que a feira mata lá. As criancinhas, mano. Vamos lá. Vamos lá. Tentar antes que a feira mata as criancinhas lá. Eu fico muito furioso, mano. Cadê? Tô indo embora já. Enquanto isso, né. Vou pegar o negócio aqui rapidão aqui mesmo, né. Caraca. Isso faz barulho. Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido. Tá, quantas crianças tão aqui, né. Aqui, vai logo lá, vai logo lá. Faltou uma criança. Faltou uma criança, por acaso. Ah não, faltou uma criança. Entra todo logo aqui, né. Vou pegar aquela criança lá, né. Vou jogar esse negócio bem aqui, ó. Cadê? Esse negócio vai ficar aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Ah, entro logo, entro logo. Vou pegar só uma criança lá, que falta mais uma criança, deu. Vai tá todas as crianças aí dentro aí, né. Aí você fecha aí, tá bom? Deixa aberta aí, não. Fecha aí. Já, cara, fecha. Enquanto isso, a gente vai pegar a criancinha de... É deficiente, deu. É criança deficiente, a gente vai pegar ela. Tá aqui. Ela tá no banheiro, sei lá, não. Faltou uma criança. Uma criança faltou, né. Vamos levar ela. Aproveita e leva ela, deu. A gente aproveita e leva ela, deu. Leva ela e o... Negocinho aqui, né. E por último, a gente vai pegar o... O fogo, né. Né. Por último, a gente vai pegar o fogo, né. A gente... A gente logo lá, né. É... Tentar jogar pelo menos aquele fogo lá, quando... Tiver no final, né. Tentar pelo menos jogar aquele fogo na feira, né. Ver se queima ou não, né. Vou fazer o seguinte... Vou tentar colocar, é, o... Tentar colocar aquele... Aquele negócio lá, né. Ela tá sozinha, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, 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 vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai, vai que é isso, vai Vou chamar aquele cara lá, né Já vem ele, já Pode entrar, vai, entra, entra Vou deixar tu lá, nunca tinha um lá, né Peraí, já tá negócio aqui Pode fechar Vai, fecha, fecha, fecha Bora lá, bora lá, vem Vai ficar bem ali, ó Vou te colocar tudo bem ali, tá bom Enquanto isso, eu vou pegar logo o fogão, né Vocês vão ficar tudo bem ali E vocês vão ficar, né Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bom, a criancinha aqui que tá quebrada o braço, né Ela fica bem aqui Esperando Vou colocar logo Os negocinhos aqui logo, né Pra ajudar mesmo, né Aí vou, por último, vou pegar o fogo lá, né Pronto Foram dois, né Vamos lá, né Tentar pegar o fogo lá Negócio E vamos tentar colocar fogo naquela feira lá, né Naquela feira logo lá, né Pra quebrado o negócio, né Bom Vamos fazer o seguinte Vamos pegar algumas dinamites lá No negócio lá, né E tentar explodir, né O que que vai acontecer, né Vamos tentar queimar ela, né Vamos tentar queimar ela, tipo O final vai ser diferente Vamos tentar queimar ela, deu Aí se ela cair, mano Nisso A gente tenta, é Deixa aqui, ó Enquanto isso, a gente vai lá pegar o negócio, né Mas que o cara lá não deixa a feira passar pra lá, né Pra trazer problema Opa, o fogo Apagado Tentar ver lá se Tomar aqui e não deixa Passar lá, né Aí vou voltar aqui de novo Vou voltar aqui de novo Vou voltar eu Bora lá, ela feira Não, né Vou tentar voltar aqui de novo, eu Passar pra lá Isso Vou tentar colocar o fogo aqui, né Já E eu vou voltar lá, sabia Vamos lá voltar, né Pronto Se a minha mágica acabar Vou logo voltar pra carregar logo, né Quanto é possível Vou logo voltar pra carregar logo, né Mas que todas as crianças vão logo lá, logo, né Mas que todas as crianças vão logo lá, logo, né O negócio logo, né Minha mágica vai acabar, né Vamos voltar rapidão lá Tentar pegar mais um fogo Se eu consigo pegar, né Mais um, né Aí a gente acabou o jogo já Dura, dura Até a morte Isso Vamos mais rápido possível a gente consegue Mais rápido possível a gente consegue Rápido, rápido Mais rápido possível a gente vai lá Deixa o fogo logo aqui logo Opa A máscara já acabou já Beleza Vamos tentar encher logo lá Vamos tentar lá Rapidão lá, né A gente vai tentar logo Fude daqui logo, né Enquanto isso a gente vai conseguir A gente vai conseguir, entendeu Rápido Rápido Por aqui logo, né Acelera, acelera, acelera É bom pegar o negócio lá, né Vamos lá Por cima, por favor Por cima, por favor Por cima, por favor Vamos pegar lá o fogo de novo, né Já Agora a gente tem a máscara Estudando lá para a gente conseguir agora Pegamos, conseguimos já Pois é Vamos lá agora Nossa única chance agora Nossa única chance Vamos lá Conseguimos, né gente? Ah, não acredito não, que a nossa experiência não deu certo É, a nossa experiência não deu certo Poxa, vou tentar fazer mais uma vez, né? Parece difícil, eu acho, será? Não é possível, né? A gente tem zerado o jogo logo, né? Bom, a gente tentou fazer de novo, né? Não deu certo a experiência, né? A gente ia queimar ela aqui, né? Só que não deu certo Então gente, se você gostou do vídeo, né? Deixa o seu like logo, né? E... Até a próxima! Tchau 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 Obrigado.